Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama com grata satisfação o meu amigo coordenador dos cursos de biomedicina e farmácia professor Valdomiro Wagner doutor Valdomiro Wagner pesquisador Valdomiro Wagner cientista Valdomiro Wagner e aí Valdomiro beleza? Bom dia bem vindo. Bom dia Otávio bom dia aos ouvintes da Conexão Itajubá meu amigo é sempre bom estar na sua presença é sempre bom estar aqui na rádio e vamos lá para uma quinta-feira falar de coisa boa. Exatamente Valdomiro gostaria que a gente explicasse para as pessoas o que é a biomedicina? O que faz um biomédico? Correto Otávio, o biomédico é uma profissão recente mas extremamente importante o biomédico ele atua hoje em análises clínicas então ele participa, assim como o farmacêutico também tradicionalmente já participa dos exames laboratoriais então assim que o médico precisa dar um diagnóstico fazer exames, ele solicita exames laboratoriais e ele é o profissional que portanto está lá dentro do laboratório realizando esses exames o biomédico também está em banco de sangue está presente na área biotecnológica está presente também nas indústrias enfim, o campo também é bastante amplo assim como do farmacêutico peraí, eu queria que você repetisse o biomédico, o biomédico a área dele é de exames sobretudo exames principalmente, mas também atua em controle de qualidade também atua em indústria também, banco de leite banco de sangue enfim é uma grande responsabilidade é uma grande responsabilidade agora, o bom, o cara que faz a pessoa que faz biomedicina é um biomédico é um biomédico mercado de trabalho pra ele além disso que você colocou plena expansão, Otávio plena expansão eu sempre brinco mas na verdade é um fato, né são duas áreas que não tem crise então o biomédico e o farmacêutico eu nunca conheci nenhum desempregado são duas profissões de plena empregabilidade de extrema importância a pandemia, né trouxe, apesar de toda dificuldade que a gente enfrentou na pandemia enfim a gente já falou disso no passado são áreas que cresceram muito em decorrência da pandemia pela necessidade pela demanda que foi gerada seja de vacinas seja de medicamentos e de atuação profissional propriamente dita ô Valdemiro agora já que você adiantou a profissão de farmácia me diz uma coisa o que o farmacêutico que faz além de estar no balcão da farmácia atendendo 135 áreas de atuação sabe a população acha que o farmacêutico não entende 135 áreas de atuação hoje além da farmácia? além da drogaria da farmácia que a gente conhece bem que vende que do mercado varejista que a gente chama que vende remédio que vende medicamento existem 134 outras áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia indústria farmacêutica até a área de bebidas lambiques controle laticínios a gente está presente em indústria de alimentos em geral laboratórios análises clínicas então é bem ampla também é interessante porque quase quase não todo alimento que a gente compra no supermercado na sua embalagem tem lá a composição perfeito não é? o farmacêutico é responsável por aquilo? é responsável por aquilo é mesmo? a gente divide com outros profissionais mas é responsável tem farmacêutico que é responsável inclusive responsável técnico por indústria alimentícia então há um controle de qualidade físico-químico e microbiológico extremamente rigoroso os órgãos brasileiros são muito exigentes nesse sentido o que é ótimo e o farmacêutico atua não só no processo de produção desses alimentos mas também no controle de qualidade também é uma responsabilidade gigante porque as vezes você compra as vezes não você quando compra um medicamento na farmácia tá lá escrito farmacêutico responsável correto pra quem tem essa preocupação de olhar a bula essas coisas tá lá um farmacêutico que assinou que assinou que atesta a segurança que atesta que a dosagem que tá lá contida é aquela passou por rigorosos testes de controle de qualidade pra ver se não tem contaminação por bactéria enfim então desde o processo produtivo né ali quando a matéria-prima chega na indústria farmacêutica até o momento que o medicamento que a caixinha do medicamento tá sendo entregue ao paciente no balcão da farmácia toda essa logística toda essa parte envolvida que é gigantesca é uma cadeia gigantesca tem um farmacêutico presente então o farmacêutico eu imagino que ele tem várias opções dentro das 135 áreas que você colocou entre trabalhar por exemplo numa farmácia numa drogaria trabalhar no campo trabalhar com pesquisa também 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 pesquisa seja na área acadêmica como eu né atuo né e gosto particularmente seja na pesquisa da indústria farmacêutica seja na pesquisa biotecnológica seja na pesquisa envolvendo novos sabores seja na pesquisa de novos perfumes também é uma coisa que a gente nunca comentou então o desenvolvimento de novos perfumes é realizado por farmacêutica a Coca-Cola foi inventada por um farmacêutico é mesmo é né então assim a gente também trabalha na descoberta de novos produtos de novos sabores e novos cheiros então é uma área milenar é uma profissão milenar é verdade uma profissão que existe já milhares de anos e olha eu sou farmacêutico com muito orgulho de 17 anos Otávio eu nunca vi um farmacêutico desempregado deixa eu te fazer uma pergunta agora é curioso o farmacêutico também trabalha na na indústria de cosméticos perfeitamente é a área de responsabilidade nossa perfumes perfumaria também tudo isso seja no desenvolvimento de novos cheiros de novos odores seja no controle de qualidade ou na própria produção dos perfumes é uma área gigantesca de atuação farmacêutica tenho muitos amigos e bons amigos e amigas que atuam na indústria de perfumaria olha que legal muito legal porque realmente se você pega um perfume caro passa na pele já começa a pipocar fica roxo daquelas coisas a culpa é do farmacêutico ele tem que assinar tem que assinar é responsável participa dos testes vale lembrar que os cosméticos são testados ainda em modelos animais mas precisam ser testados todos esses testes rigorosos são realizados pelo farmacêutico então de fato é uma área com ampla empregabilidade olha que legal para onde é que vai essa profissão do farmacêutico e do biomédico levando em consideração avanços tecnológicos inteligência artificial entrando nesse bolo aí corretíssimo para onde é que vai Otávio a tecnologia a gente tem que abraçar ela a gente não tem que ter medo eu defendo muito agora o chat de GPT defendo muito a atuação e a ajuda da inteligência artificial gosto de tecnologia e a sua pergunta cara é esplêndida como sempre e eu vou responder ela cara de uma forma bastante esplendorosa esplendorosa emotiva com muita energia por assim dizer cara ambas profissões caminham para a biotecnologia e para o que a gente chama hoje da edição gênica o futuro é biomolecular cara aliás você é especialista em nanotecnologia eu trabalhei com isso trabalho de certo modo o futuro envolve a área de DNA para os ouvintes vamos simplificar a fala para os ouvintes entenderem hoje as pessoas majoritariamente se curam tomando medicamentos sim no futuro cara vai ser mais interessante mais profundo que isso a gente vai conseguir fazer isso em nível celular em nível molecular é uma área que a gente chama de edição gênica né ainda as pesquisas estão avançando bastante e o futuro é bastante promissor e tudo indica que a gente vai conseguir corrigir doenças e curar pessoas em nível molecular em nível celular tem alguns previsores que estão dizendo que isso aí já é para a próxima década você acha que é tão rápido eu acredito eu acredito cara você sabe que eu sou pessimista em relação ao avanço científico né lembra no passado a gente falou das vacinas não vem vacinas de dois anos e tal a gente está trabalhando tudo no vapor mas enfim eu acredito que a próxima década seja a era não só da nanotecnologia como da biologia molecular cara então muita gente vai ser salva a gente vai conseguir curar muitas doenças que é outra especialidade sua que é outra especialidade biologia molecular foi o que eu aprendi no meu doutorado foi uma das áreas no meu doutoramento trabalhei com isso com modificação de DNA na célula ou desenvolvendo agentes para entregar o DNA dentro da célula é uma área um pouco complicada talvez o ouvinte tenha um pouco de dificuldade de compreender até quem está na área ainda é pego de surpresa mas o que eu posso dizer é que o futuro para ambas profissões e sobretudo para a sociedade é promissor o Valdomiro você não sabe a alegria que você nos dá quando você fala essas coisas porque está vindo de um cientista com a tua experiência o que o Valdomiro está falando aqui é que uma das coisas que vai desaparecer da humanidade no futuro começando um futuro breve é a dor correto o sofrimento a invasão o corte eu lembro que os caras falam pô, seringa corte, cortar a gente isso tudo está com os dias contados graças a essas novas tecnologias e eu arrisco mais que num futuro não tão breve assim as pessoas vão ser vão chamar assim imunizadas das doenças ainda como embrião ainda no espaço se a gente for analisar profundamente os avanços vai corrigir o DNA da criança a gente tem muita coisa legal vindo por aí não vai ter mais diabetes as pessoas tem medo da ciência tem medo da tecnologia eu vi gente com medo de vacina eu posso dizer isso eu também tenho medo da injeção eu tenho medo da seringa chega aquela agulha você já fica então se não tem medo da tecnologia a tecnologia nos permite viver melhor nos dá mais conforto a gente usufrui do conforto a gente usufrui do acalento que é a tecnologia que é a ciência sobretudo a área farmacêutica e biomédica trazem pra gente Valdomiro agora vamos falar do pessoal que você está preparando na FEP certo bom nós falamos de avanços fantásticos e eu pergunto pra você os estudantes dos cursos de farmácia e de biomedicina da FEP eles já vão sendo preparados mentalmente pra essas aberturas porque isso aí vai ser avanços no mercado extraordinários Otávio a gente tem muita aula prática em ambos os cursos né então nossos alunos eles eles têm praticamente todos os dias deles assim né sobretudo é que eles têm aula é são aulas práticas então eles já fazem os experimentos em laboratório outra coisa outro diferencial nosso é que nossos professores todos eles têm formação científica né mestrado doutorado então os estudantes já são colocados em contato com esses avanços científicos por outro lado também eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho dos meus dos meus alunos né os nossos alunos lá são alunos muito dedicados Otávio com responsabilidade social pessoas que você você vai encontrar com eles aí em eventos sociais ajudando as pessoas na rua cara eu eu tenho muito orgulho dos meus alunos queria mandar um abraço pra todos eles e especialmente para os farmacêuticos que vão que estão formando né esse ano infelizmente a gente não vai conseguir fazer a colação extraordinária deles como de outros anos por causa do ENAD o exame nacional né que o curso superior tem que fazer mas são profissionais aí que o mercado os aguarda ansiosamente queria mandar um abraço especial a eles e tenho muito orgulho dos nossos alunos sobretudo é o perfil FEP né a gente vai pra 60 anos formando aí os melhores né Otávio então é tradição pra nós isso modéstia à parte que legal está com o processo seletivo aberto pra essas turmas estamos com o processo seletivo aberto e digo mais tem promoção Otávio antes de entrar na promoção qual é a duração do curso de biomedicina biomedicina tem duração de 4 anos e a farmácia 5 anos o curso de farmácia da FEP já tem quantos anos 20 anos de existência importante ter tocado 20 anos duas décadas formando os melhores farmacêuticos aí Otávio então já está mais do que já é mais do que tradicional eu vou pra 17 anos na FEP né então também posso dizer que eu faço parte dessa história com muito orgulho e 20 anos mas você está falando que tem promoção pros cursos tem sim olha só os alunos que fizerem o processo seletivo se matricularem até amanhã Otávio então repito até amanhã até dia 8 8 do 12 ganho 50% de desconto na primeira mensalidade certo 50% de desconto na segunda graduação para ex-alunos FEP e 40% para ex-alunos formados em outro IES e ainda mais contando com 16 laboratórios ambos cursos tem 16 laboratórios muito bem montados com tecnologia de ponta para as aulas práticas experimentos iniciação científica e tudo mais a farmácia tinha uma parceria com o centro de saúde aqui de Itajubá olha Otávio o centro universitário de Itajubá a FEP tem tantas parcerias que se você me perguntar qual eu fico até com dificuldade só de campo de estágio pra você ver da área farmacêutica hoje se eu não me engano a gente tem mais de 100 convênios só o curso de farmácia olha que legal são centenas de parcerias e convênios de campos de estágio impregabilidade então assim eu tenho muito orgulho de dizer também que o estudante de farmácia biomedicina ele entra pra estudar conosco ele sai do primeiro semestre e já tem emprego batendo na porta dele seja como estagiário remunerado seja numa farmácia ou numa drogaria eu tenho alunos hoje que com muito orgulho falam professor estou ganhando 3, 4 mil reais com comissão com venda no mercado varejista e a profissão farmacêutica me abriu essa oportunidade e nem se formou e nem se formou e é um fato eu falo não estou aumentando nada isso é uma realidade tenho muito orgulho de falar isso porque a gente muda a vida das pessoas também você só pode aumentar as coisas quando você está no microscópio eletrônico corretíssimo você sabe disso você é um biólogo molecular vou usar na aula meu amigo foi um grande prazer estar conversando com você as inscrições estão abertas vão abertas até quando? olha eu estava até amanhã o pessoal tem que correr tá? mas é até amanhã a inscrição ou até amanhã a promoção? até amanhã a promoção a gente vai ter um tempinho a inscrição vai que vai vai que vai é feita como? eu recomendo fazer o mais rápido possível entra no site da CEP CEP.br lá se inscreve lá tem todas as informações tem o edital disponível no site é bem intuitivo super fácil corre já se inscreve hoje já se matricula e vem CEP porque o seu futuro tá garantido com isso aí maravilha meu irmão Valdomiro muito obrigado por ter vindo ao nosso programa ter prestado esse depoimento de cientista e já colocar uma visão de futuro pra nós todos aqui e sucesso sucesso obrigado Otávio é um prazer estar na sua presença cê sabe um abraço a todo mundo aí vindo de amigo não vale conversei aqui com o professor Valdomiro Wagner coordena os cursos de biomedicina e de farmácia da FEP centro universitário participando do nosso programa nas ondas da panorama e de farmácia da FEP e de farmácia da FEP